Vamos falar de educação agora, falando sobre a educação que é extremamente importante, né? De forma especial sobre a educação superior digital, a chamada EAD, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas são cursos à distância, né? Cursos híbridos, uma espécie de junção do ensino presencial com a educação online. Essa educação, né? Que a gente vai lá para o computador e consegue de alguma forma ter acesso. A oportunidade, inclusive, muito bem-vinda nos dias atuais, em razão dessa disseminação que tomou conta do mundo inteiro, que é o coronavírus. Aqui comigo o professor e também a gestora educacional, o professor que é fera, na minha opinião, é o Geraldo Siqueira, a quem eu tenho a honra e a alegria de receber. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todo o pessoal do Hora D. Vamos falar de educação digital. É, olha, eu vou puxar aqui para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito delicado. A gente tem a suspensão das aulas, tanto da rede pública, quanto das faculdades, anunciadas, portanto, pela UFMA ontem com 30 dias. E agora as faculdades particulares também tomando essa mesma decisão. Uma decisão que me parece muito assertiva, uma vez que a gente precisa de medidas que sejam medidas eficazes. E esses cursos, eles, nesse momento, são cursos que tem muita gente que já aderiu e que está tranquilo, felizmente. É, Kate. E a educação digital, a educação à distância, né, que nós falamos, ela tem a mesma certificação, a mesma avalia, a mesma qualidade do diploma. E você consegue dar uma capilaridade maior ao seu tempo, você tendo uma disciplina maior. E, com certeza, a qualidade é extremamente importante falar e você consegue também fazer esse mix, o que nós chamamos também, não só de 100% online, mas tem, por exemplo, o ensino híbrido, né, que é o blended learning, que é, para mim, a maior inovação do século XXI. Quer dizer, você aproxima a educação presencial, as atividades educacionais, as atividades pedagógicas presenciais com o curso 100% online. Aí você casa, você abraça as necessidades e você tem também essa formação. E nesse caso, especificamente, dessa situação, dessa pandemia que está ocorrendo no mundo todo, eu acho que você consegue também aproveitar melhor o seu tempo, né, dando maior vazão à sua atividade, que não seja atividade laboral em razão de, às vezes, não estar podendo, e melhora também, sem atrasar também o cronograma, sem atrasar aí o calendário escolar. Agora, tem muita gente que tem aquela ilusão, né, professor, do tipo, ah, vou fazer lá meu horário, né, vou lá fazer, vou lá visitar o meu sistema quando der, e aí você fica com aquela preguicinha também, olha, gente, é do mesmo sistema. Você sabe muito bem como é isso. Então, as instituições que já adotam as diversas plataformas para o ensino digital, para as disciplinas online, também tem, já passaram por essa. Você tem que ter uma adequação, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter, principalmente, um domínio daquilo que você está fazendo, você tem que planejar. Eu acredito que você tem uma maior valia no ensino digital, no EAD, em razão do quê? Porque você pode aproveitar tantas quantas vezes for necessário, e tem que ter só uma disciplina, porque não vai ter ali um horário para chegar, um horário para sair. E ninguém te olhando. Com certeza, mas o mais importante disso é que você tem uma informação de qualidade, você tem recursos tecnológicos para isso, vocês têm todo um cabedal de suporte técnico para poder dar um suporte legal, e claro, para você ter uma formação profissional que o mercado precisa de forma excelente. Agora, professor, para quem está aqui na capital, nos municípios maranhenses, uma pergunta que me parece fundamental em todo esse contexto. Tem muita gente que fica desconfiado. Ai, meu Deus, será que isso vai ter essa validade que eu preciso para o mercado de trabalho? Olha, Keita, eu diria que, na grande maioria dos cursos, ele tem muito mais valia para o mercado o ensino digital, a educação à distância, do que o presencial normal. Por quê? Porque você tem outras habilidades, você acaba adquirindo outras habilidades, trabalha com outras plataformas, com outras formas de situação. Na área, por exemplo, na área de comunicação, você trabalha muito com podcast. Hoje é uma coisa muito moderna, mas se você trabalhar isso, é uma coisa evitável. Você pega aí, tem vários tutoriais online, tutoriais presenciais, você tem a possibilidade de ter essa riqueza de conteúdos que vem agregar a sua atividade propriamente dita. Então, e além do que? Friso, a qualidade, a valia do diploma é tanto quanto, às vezes, melhor que o próprio ensino presencial. Muito bem, e as oportunidades que isso gera também, né? Eu me refiro muito à questão, muitas vezes, de aquisição, né? De você poder olhar e dizer assim, poxa, eu consigo fazer porque vai se adequar aqui ao meu orçamento mensal. Além de ser mais barato, além de ser uma oportunidade mais competitiva no mercado de hoje, ela tem essa disciplina. Quer dizer, a pessoa que trabalha, levanta de manhã, ele trabalha durante o dia, às vezes sai do trabalho à tarde ou viaja demais. Quer dizer, não tem a possibilidade de estar presencialmente, de segunda a sexta-feira normalmente. Então, o ensino digital, o ensino à distância, ele vem amoldar isso de forma bastante suficiente. Porque você aproveita e tem uma eficácia e, principalmente, a qualidade das plataformas, a qualidade do que a gente está falando, né? O material que a gente trabalha é extremamente imprescindível para o mundo de hoje. Muito bem, gente. Olha, falando sobre educação, um tema extremamente importante. Recebi hoje, para bater esse papo comigo, ele, professor, gestor nessa área importante que é de educação, professor Geraldo Siqueira, que eu tenho muita honra, muita alegria de poder receber e bater esse papo sempre. Eu te agradeço a todos os seus ouvintes e aqueles que precisarem, 98452-2412, entre em contato que a gente dá toda a orientação necessária para você que quer assumir e já começar a investir na educação digital.